E aí pessoal da Pop Art Skin, beleza? Meu nome é Carlos Roberto, eu falo aqui de Goiânia e Goiás. Tá aí meu fetizão com a skin do Coringa, do Joker, controle, Knet e o console, né? É a primeira vez que eu fiz a aplicação, acho que eu me saí bem, não deixei bolhar, ajudando a minha esposa, a gente tentou ter uma cautela extra aí pra ficar bem colado e sem nenhuma falha. Valeu aí demais, trabalho excelente tanto na compra quanto no envio, muito bem embalado e a qualidade de impressão maravilhosa, excelente, recomendo aí pra todo mundo. Um abraço, até mais, tchau tchau!